Os turistas que desejam viajar pela Ilha de Páscoa no Chile podem permanecer por no máximo 30 dias. É uma tentativa das autoridades locais de regular o crescimento populacional e manter a sustentabilidade ambiental do território remoto. A medida começou a ser implantada na quarta-feira em um ato que contou com a presença do presidente do país, Sebastián Pinheira. Cerca de 116 mil turistas visitam a cada ano a ilha, que tem uma população de 7.750 pessoas, de acordo com o último censo. Apenas 40% são nativas. A partir de agora, os visitantes devem preencher um formulário especial, ter reserva em um hotel ou apresentar uma carta-convite de um morador e ter passagens aéreas de ida e volta. Qualquer pessoa que pretenda viver na ilha deve ser pai, mãe, cônjuge ou filho de uma pessoa pertencente ao grupo étnico Rapanui, o povo original do lugar de origem Polinésia. Fora dessa ascendência, só será permitida a residência de funcionários públicos, trabalhadores de organizações que prestam serviço ao Estado e aqueles que desenvolvem uma atividade econômica independente no referido território com suas famílias. Há uma década, a ilha girava 1,4 tonelada de lixo por ano por habitante. Hoje, a cifra chega a 2,5 toneladas, com baixa porcentagem de reciclagem.